Agora eu vou fazer o último vídeo, vocês me ouvem, porque eu, meu sonho tem um robô Android e eu quero um robô Android pra trabalhar, pra vigiar a casa, que eu odeio cachorro vira-lata, eu quero um robô Android Um robô Android, é, de cachorro vira um robô Android pra ficar alugado, principalmente aqueles empregados enjoados Pois é, os empregados legais que gostam de mim ficam do meu lado Meu sonho é um robô Android, robô Android Eu quero o meu sonho que o Brasil um dia vai ter um robô Android O meu sonho é que esse país um dia vai ter um robô Android E um robô pra vigiar a casa, um robô pra campear gado, um robô pra fazer seca, um robô Android Porque o Brasil tem que ter um robô Android O Brasil tem que ter um robô Android Meu sonho, as fábricas de robô Fabricar robô Android O meu sonho é um robô Android Eu tenho vontade de ter um robô Android pra cuidar de casa Pra vigiar a casa pro ladrão não entrar O meu sonho é ter um robô Android pra fazer seca Meu sonho é ter um robô Android E um robô Android que toca gado Lugar de funcionários Meu sonho é um robô Android Menos funcionários, mais robô Android E os... E... Claro tem que ter mais emprego pra quem não tem Mas o meu sonho é ter um robô Android Eu quero que o mundo todo Espalha robô Android Robôs Android Principalmente nas fazendas Que são coisas pesadas Robô Android na máquina de lavouros Nas lavouras Robô Android Criação de gado Robô Android pra tocar gado Uma tecnologia Robô Android pra polícias Robô Android Pra... Pro restaurante Robô Android pra... Principalmente Robô Android pra porteiro de hotel Robô Android pra porteiro da portaria dos prédios De apartamento O meu sonho é um robô Android Eu... Meu sonho é ter um robô Android Você sonho é um Brasil pra brincar com o Android Tchau Fica com Deus